O próprio amor me amou na cruz. Gostei, seu prazo, tá no teu braço, né? É lindo, né? E isso significa, Gigi? Eu não sei falar inglês, né? Olha pro seu cabotolinho. Mas é... Eu tô assistindo o vídeo do seu canal, deu bom? Deu. E quanto já? Deu 21 mil. 21 mil? Caraca! A troca foi fortalecendo. E o povo paira demais, eu digo com você, ele tá doido, só que ele é muito disputado, gente. Disputado em qual? Em todos os sentidos. Aí, tipo, a gente vai ficar tudo em cima dele, vai pra lá, meu irmão. Não, não sou disputado, não é ruim. Ela é demais. Eu amo, mano. Mas é o seguinte, eu falei, quando quiser gravar, me chama rápido, não foi, não? Foi, mas... Isso me chama rápido. Zero condição, gente. Por isso que não tá saindo vídeo no meu canal. Ô, meu Deus, olha. O que é? Você é bonitona, ué. Obrigada. Cansou. O cara, quando cansa, acontece isso, né, Cacique? É, viu? Vem, cara. Sua filha tem quantos anos? 21. A mais velha e a mais nova tem cima. Poxa. A mais velha e 21 é a cara do imbu. Não parece comigo, não, eu acho que já parece comigo. Eu tenho 21 também, Cacique. Aí dá certo, pode ser. Então, na família? A coisa mais fácil do mundo é morrer. A coisa mais fácil do mundo é morrer. Quem porra quer morrer? O que é? O que você quer? Se você soubesse? Soubesse o quê? Nada. Não, diga lá. Você vai, fale. Não, ser sincero. Ser sincero o quê? Do que você falar agora, se você soubesse. Não vale um conto. Quem quiser que se iluda aí. Isso é um. Pelo amor de Deus. Eu não ralo um conto. Nem eu sentava. Não, mas eu sou um cara comete disso. No meu YouTube, no meu direct, só dá você. Eu vou procurar imbu. Cadê imbu? Tá lá, tá agarrando. Não. Com quem? Tá agarrando com quem? Sim. Tá agarrando com quem? Com todas. Eu tava agarrando com quem, mano? Na moral, eu me agarrei com esse dia. Tô brincando. Não, vocês... Não, 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 não. Não, agora vamos pro açude. Vai. Vai, agora eu falo. Eu não, Deus me livre, hein? Vai, fala. Tava me agarrando com quem? Com todas. Mas que hora que você foi atrás que eu tava me agarrando, tu não lembra? Todo dia, né, né, Eleni? Por quê? Quando você procura imbu, ele tá fazendo o quê? É, é verdade. Tá, né? Não, é você. Não, gente, é assim, ó. Mentira, eu mandei ela falar. Ó, é assim, porque tem hora que as meninas vêm e dizem, vamos gravar, tô gravando. Aí quando você vem, já tem outra na fila, já tem isso na frente. Mas isso... É muita disputa com a missão. Não, não. Mas agora eu tô de boa porque você não chama e nós meto marcha. Vou meter a marcha então, beleza. Não, quem vai meter a marcha é eu. Não. Só que nós vamos meter a marcha aqui. Quando você terminar o seu, eu pego o meu. Fechou, então. Fechou. Vamos dar a volta ali, mãe. Não. Gato, você errou. Eu sento o teu gê. Gato, você errou. Eu sento o teu gê. Não vai tomar na miséria. O que você acha de ir embora como gê, irmão? Quem? Isso não vale nada, não. Você é o gê da fé. Ainda bem que tu não tem isso, porque não era nem para tu estar perto dele. Mas eu sou trabalhador. As meninas eu acho que chamam trabalhador. Não é que eu sou trabalhador, não. E tu quer fazer você com o que? Trabalhador é com o que? Trabalhador de cana, apanhador de lixo. Trabalhador, você? É o que? É a minha filha acaba com o dinheiro. É o teu dinheiro, é sério? É o teu dinheiro. Olha, olha você. Eu acho que tu roubou boca, não cana. Porque é dinheiro. É só YouTube, pô. É só YouTube grande. Quem? É eu. Eu tenho dinheiro, pô. Quem? É sério. Não, não é meu Deus. Já fiz 200 mil conto no YouTube já. Tu acreditasse nisso, hein? Tu acreditasse nisso. Eu sou de verdade. Eu também, me filha. Tu é trabalho para dar dinheiro. Aí é para se lascar todinho, viu, mano? É da onde? Pernambuco, Lagoa do Carro, meu irmão. Tudo lá de Pernambuco é eu, doido. Eu sou Pernambuco. Quando é de Pernambuco? Eu sou de Recife, perto de Recife. Minha cidade é custódia, Serra Talhada e Pernambuco. Pernambuco de Recife, custódia, Serra Talhada. É quase 200 quilômetros. É não. Do Recife, custódia e Serra Talhada. Ah, perto. Serra Talhada é quase 300 quilômetros. Lá perto de Recife. Eu sou de Recife, porque eu sou de Lagoa do Carro. Vamos embora em Recife, porque é 50 quilômetros. Que peste ele falou, esse homem. O que importa você é o seu gênero, em nome de Jesus? Eu ia pegar na minha rua. Vamos buscar eu, que saiu da filha dele. Vai ver? Que jeito que ele paga? Cana tua, ô. Bom dia. Bom dia. O que foi aqui, Sr. Carlos, assim? Rapaz, vocês estão tudo cheios da remela ainda, meu filho. Aí, ó. Quem deve comer essas mulheres nós, porra. Tem condição não, mano. Quem, o quê? Cuidado de comer a vocês. Ai, ai, ai. Não é raceta, mano. Mas parece, né? E você? Parece, lógico. Vamos subir às vezes os caras daqui, vim da felicidade. Ai, ai. Vamos lá, olha lá. Não tá bem nada. Como é? Tá frio. Olha o sol. Hello. Boa noite. Boa noite. Ninguém quer aparecer, não. Ei, ninguém quer aparecer nas câmeras, não. Porque quando aparece, tudo bonito, né, comadre? Olha, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô feia. Porque o povo não quer aparecer nas câmeras. Tá desarrumada. Então, os arrumados. É, não. Tchau, eu vou fazendo o quê? Você vai? Nada. Nada. Eu não tava beijando ela, não, eu. Tô um babado, ué. E aí, Codona. Segurando o velho, acordando uma hora dentro. Ai, todo mundo beijando e vamos ficar aqui. E aí, todo mundo beijando e vamos ficar aqui parados de olhar, né? Um com o outro. Tá pensando em que é assim, é? Fica aí. Fica aí, Codona. Fica aí, Codona. Deu contar um negócio pro... Ô, rapaz. Não posso saber o que é, não? Pode. Tá pronto, Paulo. Pode. Calma aí. Limpa a barba, cara. Eu tô rolê? Minha amiga Duda, né? Aí, como você falou, cara, vai rolar. Minha amiga Duda? Uma cipada que eu levei bem aqui nas coxões. Desgraça, né? Sua amiga Duda? Fora dessa. Pra começar uma sexta-feira com o pé direito. Hoje é terça. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Não importa o dia, meu querido. O importante é que o dia vai ser bom. Nada melhor do que uma bijoca. Eita. Eita. A André que eu ganhei um tetro. Nem mato no Nordeste. E eu nem mato no Nordeste. Tô fazendo quem, seu irmão? Eu. Eu quero que seu irmão mesmo, né? Esqueça, rapaz. Esqueça o melhor do mundo. Ai, ai. Beleço. O que é que tu acha da cordela? Do quê? Ah, é bonitinha. A boca dela é top, meu parceiro. A cor que eu sempre sonhei. Eu te chutei. Qual é a parte, assim, com todo respeito? A parte por dentro, tu mais gosta. Lógico que é o coração. Daí já passou, né? E por fora. Eu vou achar das cordas por dentro das mulheres. É, coração. O importante é por dentro. Entendeu? Hein? O que é que tu acha que vai ser a parte mais? Te chamar mais atenção pra tu. Não é a melhor. Logo agora de maior, né? É, meu querido. É, meu querido. Não, mano. Você... Natural. Você é a menina natural, ó. Esqueça. Ensina de melhor. Melhor de todas. O que eu acho dela, mano? Eu acho... O olhar dela, mano, é linda, mano. Sorriso. Esquecinho dela. Esquecinho dela aí. Ai, eu não me golpe. Eu tô caindo no golpe, né? Ei, codorna aí, ó. Acho que cai em mim, cara. Ei, codorna. Ai, eu não posso falar nada, porque é meu amigo. Eu tenho que ajudar ele, entendeu? Um abraço. Eu não posso apelar em nada, hein? Que respeito dela, mãe. Ai, isso mesmo. É isso, mano. É. É golpe, né? Eu sou golpe. E é golpe que eu? Vocês acham que eu tenho cara de golpe? Deixa nos comentários aí quem é mais golpe. Ela é da terra de onde? Aracaju, Sergipe. Mora perto de quem? Tamãezinha. É amiga de quem? Tamãezinha. Ave Maria. Ei. Isso é uma aluna treinada, doutrinada, capacidade. Tá de postura aí. Se você quer mais vídeos, deixa aí o like, se inscreve, comenta. E não vai ter beijo, não. Não vai ter nada nova, hein, Buenaventura. Mas logo lá vai sair beijo. Tô sentindo no meu coração. Ei, Ju. Tamo junto. Esqueça o melhor do mundo. Até a próxima mulher. Como foi o próximo capítulo? Deixa o like.